E aí, pessoal, bom dia. Vou falar um pouquinho sobre a parte de por que usar o Debian em container, certo? E a motivação, basicamente, dessa palestra foi mostrar o porquê usar o Debian em vez de outras distribuições. Lembrando que a ideia não é dizer que, sei lá, distribuições X ou Y ou Debian é melhor ou pior, certo? É só um comparativo, então, basicamente, a gente vai ter um benchmark que a gente vai comparar com a distribuição que é bem utilizada em container, certo? Então, essa foi a ideia, basicamente, dessa palestra. Eu vou me apresentar aqui bem brevemente, que eu acho que quase ninguém me conhece. Então, meu nome é Daniel Pimentel, eu tenho mestrado em computação. Acabei parando aí faz uns anos que não fui para o doutorado, não fui para a área meio que acadêmica, né? Mas já fui professor, já dei aula no Instituto Federal de Alagoas. Eu sou de Maceió, inclusive, sou o maluco lá que veio de moto até aqui e pretendo voltar, né? Vivo, pelo menos. Seria bom, foi o combinado. Então, é um dos meus hobbies, inclusive, né? Pilotar e tal, participo de motoclube, entre outros. Então, assim, tem uma parte acadêmica, mas minha atuação mais é como desenvolvedor em si. Basicamente, estou envolvido aí com software livre desde 2000, mais ou menos em 2019, por aí. Eu conheci o software livre através do Debian, inclusive. Eu fazia um curso técnico lá no Instituto Federal de Alagoas. Tinha um cara chamado Michel que usava o Debian, no tempo que era bem, assim, complicado até de instalar, né? Então, assim, eu tive esse primeiro contato e comecei a utilizar, né? Procurar saber o que é, tinha pouca documentação e tal. E, inclusive, meu primeiro computador foi com Debian. Tive que comprar ali, né? Com recursos de estágio e tudo mais. Mas, assim, desde 2000 eu estou contribuindo com alguns projetos de software livre. Entre eles, Geeks, Debian e outros projetos também. Eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu já fiz, para quem não me conhece nem nada, certo? Além disso, deixa eu mostrar logo, para facilitar. Pronto. Tem um blog, certo? Que eu geralmente coloco minhas palestras, coloco também algumas coisas de viagem, né? Então, como eu falei, sempre faço umas viagens malucas aí de moto. Essa foi para Atacama, Ushuaia, entre outros. Além disso, é um blog para mim mesmo, né? Então, basicamente, eu coloco, assim, por exemplo, configurações que eu utilizo, alguma dica que, de repente, eu descobri. E tento colocar em um blog que eu consiga acessar de forma muito mais fácil, né? Além disso, contribui com vários projetos, como eu falei, com tradução, por exemplo... Ops. Deixa eu aumentar aqui. Tá bom? Pronto. Então, basicamente, aqui tem as configurações, por exemplo, que eu uso no meu editor, que é o NeoVim, com vários plugins e tal. Então, eu coloco justamente aqui, para facilitar, quando eu preciso, de repente, tirar uma dúvida, alguma coisa do tipo, ou, sei lá, estou fazendo uma nova instalação, quero pegar só a configuração pronta. Isso também está no Git, né? Então, já facilita. Não sei se dá para ver aqui, mas, por exemplo, já fiz tradução, por exemplo, para o GNU, tem aqui uma revisão, na verdade, que eu fiz. Tem algumas traduções também, para outros softwares que eu comecei a contribuir. Para o Geeks, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Para o Geeks, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas é um gerenciador de pacote, bem semelhante ao APT, porém, ele tem um, ela é meio que transacional, então, você tem rollback, você tem versionamento de pacotes, tem containers, inclusive. Eu contribuí empacotando, inclusive, para o Geeks, né? Isso aqui foi em 2015, enfim, tem alguns pacotes que eu queria ir para lá e participei um pouco do projeto. Mantenho esse pacote no Debian, porém, não sou mantenedor, sou só um colaborador Debian, até então. Esse, inclusive, foi no curso lá do Heriberto, né? Então, comecei a também participar de vários eventos, então, desde, aqui, por exemplo, é o FliSol, Maceió, 2011. Eu já tinha dado uma palestra aqui sobre um adicto, inclusive, chamado FungChu, que eu utilizava, que é uma variante do GameTool. Enfim, então, Debian Day, por exemplo, a gente sempre está organizando lá em Maceió. Tem um Hacker Space chamado Oxi Hacker Club, que sempre está apoiando e fazendo os eventos, né? FliSol, Soft Freedom Day, Hard Freedom Day e outros eventos também de software livre, basicamente. Python Day, já fizemos vários eventos também. E, além disso, também a gente ficou de organizar, estava organizando, na verdade, né? Aí o Paulo, Daniel também, deu uma grande ajuda aí à comunidade Debian em si, que era a MiniDebian Confi Maceió, né? Isso em 2020, infelizmente, entrou pandemia, né? Estava com tudo certo, grade, tudo, patrocínio e tal. Só que entrou pandemia e acabou não tendo o evento. Então, a gente está aí estudando, né? Uma possível versão lá no Nordeste, acho que vai ser a primeira MiniDebian Confi, né? Se for para lá, para Maceió ou Natal, quem sabe? Então, basicamente, isso é um pouquinho da minha vida, de contribuições com software livre, né? Que eu venho fazendo. Além de, por exemplo, quando eu dava aula, eu usava software livre, né? Para tanto, dava aula basicamente de programação, engenharia de software e tal. E comecei a trabalhar mais com back-end, né? E me aventurei um pouco em DevOps, entre outros. Como eu falei, sou biker, né? Então, sou motociclista. A palestra está em inglês, mas vai ser toda em português, né? Então, só os slides mesmo. Sou músico nas horas vagas, né? Tive umas bandas de heavy metal aí. E, claro, né? Geek. Então, esse é um pouquinho, certo? Sobre mim, para quem não me conhece. E a gente vai começar a falar realmente sobre a palestra em si, certo? Então, assim, é uma palestra relativamente introdutória. Não é algo avançado. Mas aí, tem umas coisinhas legais. Que eu vou mostrar para vocês, né? O benchmark, principalmente. Mas, até vou falar um pouco mais rápido dessa parte do Debian, né? Que eu acho que todo mundo aqui conhece. Mas, a gente tem a questão do software livre, né? Criado lá pelo projeto GNU em 1980. Na década, basicamente. O Debian foi o primeiro, o sistema operacional, um dos primeiros, junto com o Slackware. A surgir aí, depois que o kernel foi lançado, o kernel Linux. E, desde então, tem o contrato social, que a própria open source iniciativa se derivou, né? Para poder ser criado. Estabilidade, segurança. O Debian tem um suporte de hardware. Entre as distribuições que eu já cataloguei, é o que mais dá suporte oficialmente, né? Tem mais de dez tipos de hardware. E, inclusive, também a distribuição que tem maior pacote, né? Mais de 60 mil. Claro, tem muito pacote que está obsoleto, precisa ser atualizado. Mas, tem o pessoal que está trabalhando aí na parte do empacotamento. E, claro, a comunidade. Que eu acho que é um dos grandes focos aí, dos grandes sucessos do Debian em si. Como o maior projeto de software livre, né? Do mundo. Porque, além disso, suporta três tipos de kernel, né? Oficialmente, né? O Linux, o Herd e o K-FreeBSD, que é o kernel do FreeBSD. Então, falando só um pouquinho sobre virtualização e container em si. Tá, eu estou falando muito rápido. Então, se vocês tiverem dúvidas, é só levantar a mão. Eu vou tentar responder. Pesa que, na palestra anterior, né? Já foi dada uma introdução sobre virtualização e containers também. Mas, só reforçando aqui, né? Virtualização em si, né? Como a gente conhece, né? Com o Hypervisor e tudo mais. Ainda é usado hoje em dia. Talvez possa ser usado. Depende muito do nicho, né? Em alguns casos é interessante, em outros não. Porém, você tem vários problemas. Por exemplo, sei lá. Se você precisar reiniciar uma máquina virtual. Você tem toda aquela parte do bootloader e tudo mais. Mas, apesar que você tem snapshot, né? E algumas tecnologias para você conseguir mitigar isso. Mas, você tem todo o problema, por exemplo, de instalar todo um sistema operacional, né? Kernel, UserLand, entre outros. E o container, que é essa parte do lado direito. Você tem, basicamente, economia de recursos, principalmente, né? Além de performance, né? Porque você, basicamente, vai compartilhar o kernel e vai criar processos ali isolados somente com o que você realmente necessita, né? Então, por exemplo, aqui na parte de container, você não tem um sistema hospedeiro, né? Basicamente, um sistema operacional. Você só tem a aplicação e os binários, as bibliotecas, entre outros, da aplicação com o container Shiny, ali que vai, basicamente, fazer essa ponte com o sistema operacional principal, que vai compartilhar o kernel. Então, você tem economia de recursos, memória, enfim. Então, tem várias vantagens aqui da questão de containers. Além de que, foi criado várias tecnologias em cima disso. Por exemplo, o Kubernetes foi criado pelo Google. É um dos motivos, inclusive, porque o Google não cai, entre aspas, né? Claro que ele está geodistribuído aí pelo mundo. Mas você, por exemplo, tem, basicamente, se você distribuir, se você derrubar um container, no caso aí, seria a clusterização de containers com o Kubernetes. E você teria, tipo, matou um pod, você sobe outros pods ali, né? E você sempre tem a aplicação uptime, vamos dizer assim. Então, você tem várias vantagens, né? Claro, virtualização também ainda é usual em alguns pontos. Mas, enfim. Então, essa é, basicamente, a diferença principal, né? Falando em grosso modo sobre a parte de containers. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do chroot, né? Alguns tipos de containers, entre aspas, certo? Do LXC, que é o Linux Container. Que, inclusive, tem outros projetos bem legais, né? O LXD, se não me engano. Que faz essa parte de gerência que o Docker faz de containers. E, claro, falar sobre Docker, né? Que eu acho que é o principal, que a galera mais utiliza até então. Então, por exemplo, o chroot, por exemplo, quando eu aprendi um pouco sobre a parte de empacotamento. A gente utilizou lá com o curso do Heriberto. Acho que a maioria de vocês que já empacotaram alguma vez. Usa o chroot ali, né? Inicialmente e tal. Em alguns projetos, em alguns casos, é interessante você utilizar. É um tipo de jaula, né? Na verdade, foi criado pelo projeto FreeBSD com o Jail, né? O Jail foi a primeira ideia de jaula ali, de realmente você ter um isolamento, né? De uma aplicação completa. E o chroot meio que faz isso. Então, aqui, por exemplo, no Debian, né? Você instala no Debutstrap, que justamente vai, entre aspas, né? Criar todo o ambiente Debian ali em um diretório, por exemplo. E você consegue alterar o seu root principal, né? Do sistema para esse diretório que tem todo, vamos dizer assim, o file system. E tudo que é necessário, binários, entre outros, do sistema. Então, o chroot, ele meio que começou com essa ideia de virtualização, né? Junto com o Jail, do FreeBSD. Porém, eu acho que, assim, o que... Claro, é usual ainda, né? O chroot tem o seu uso em alguns aspectos. Mas, eu acho que o que faltou, talvez, né? Minha opinião, no chroot, foi um ecossistema como o Docker fez, né? Com o Docker Hub, por exemplo. Que eu vou falar um pouco mais à frente. E, claro, talvez não fosse a proposta. Mas, o chroot, eu acho que foi uma das primeiras ideias ali de isolamento. Existem algumas ferramentas, né? Que isola aplicações em si que não são containers. Por exemplo, o antigo Virtual Envy, né? Que é o PyVenvy do Python. O próprio NVM, entre outros, né? Do Node. Ele faz um... Ele meio que isola a aplicação em si, mas focado no binário, né? Por exemplo, do Python, do Node e coisa do tipo. Não é realmente um container. Ele não usa recursos do kernel compartilhado, né? Então, não tem realmente essa ideia. E tem a questão do LXC, né? Então, o LXC, ele, sim, realmente é um container. Porém, eu acho que o que realmente faltou nele, né? Apesar que foi criado agora o LXD, que meio que tem essa orquestração dos containers e tal. Mas o LXC, eu acho que quando foi criado, meio que não teve muito esse aspecto do ecossistema, das aplicações, para facilitar. Então, por exemplo, eu já criei aqui... Eu já tenho um container criado com LXC, então, por exemplo, se eu startar... Eu já criei, no caso, já buildei. Pronto. Então, se eu fizer... Justamente aqui, eu já tinha criado, né? Justamente para não ter problema de internet e coisa do tipo. Então, se eu startar um container, por exemplo, com LXC... Claro que eu não vou me aprofundar em nada aqui. Mas, por exemplo, ele está rodando aqui com o Debian, certo? Utilizando IP... Eu não sei exatamente como é a estrutura do LXC, se ele usa C-Groups, igual o Docker. Mas ele cria toda a parte de rede virtual, usa IP-tables, inclusive, para definir as regras e tudo mais. Bem semelhante ao que o Docker faz. Porém, o LXC, na minha opinião, ele não criou esse ecossistema. Claro, com a LXD, começou a ter essa ideia, né? O pessoal da Linux Foundation está desenvolvendo várias tecnologias em cima do LXC. E eu acho que o que faltou para o LXC foi isso. Talvez, no futuro, seja uma tecnologia bem emergente para também fazer uma parceria até com o Docker ou não, ou criar outros projetos. Eu acho que se tiver diversidade é legal, né? Escolha para que você consiga criar projetos, enfim, desenvolver tecnologias e tudo mais. Então, você tem toda a parte de criação de containers, de parar containers, recriar e tudo mais, com o LXC. Eu não vou falar sobre o LXD aqui, certo? Porque a ideia é focar um pouquinho no Docker em si. Se vocês tiverem dúvida, pergunta só, eu vou interromper aí, levantar a mão e tudo certo. Se não, no final a gente fala, acho que vai sobrar um tempo legal. Sobre a questão do Docker, né? Então, o Docker, ele tem tanto uma parte de open source, como também uma parte empresarial, né? Docker Inc. Então, tem toda essa questão aí. Como ele foi criado? E eu acho que, assim, o que o Docker realmente conseguiu fazer, que outros projetos de containers não fez, foi o ecossistema, realmente. De você ter a facilidade de criar imagens, de você conseguir compartilhar, de você conseguir, enfim, a ideia do registro é muito interessante, né? Que é esse repositório de imagens, entre aspas. Então, o Docker, ele trouxe essa parte de modularidade, né? De camadas, então, para quem nunca usou o Docker, né? Basicamente, pense numa cebola que você tem várias camadas, você vai construindo ali, até chegar no que você realmente quer, né? Por exemplo, você precisa compilar algo, você não precisa ter o GCC, necessariamente. Você pode criar uma imagem intermediária, fazer a compilação com o GCC, depois você já tem aquilo compilado, e aí você vai até chegar num produto final, com o mínimo, com o máximo de isolamento e com o mínimo de dependências. Então, você tem essa questão, além do controle de versão de imagens, né? Bem semelhante ao Git, só que focado em imagens. Tem rollback, né? E para desenvolvimento, eu acho que toda a equipe, hoje em dia, que trabalha com desenvolvimento, usa Docker ali, né? Está muito simples. Nem que seja com Docker Compose ali, para fazer a orquestração mínima de containers em desenvolvimento. E o Docker, ele trouxe todos esses aspectos, né? Que outras tecnologias de container não tinham trazido, né? Na minha opinião. Então, assim, claro, tem toda a questão da adoção das empresas, né? Da comunidade em si também, e contribuições de diversas comunidades e empresas também. Isso eu acho que fez o grande crescimento aí do Docker, né? Não sei até quando o Docker vai ficar, mas só para falar um pouco, assim, bem breve, sobre a parte da arquitetura do Docker, né? Então, basicamente, vai rodar em cima do kernel Linux, né? Todo mundo sabe sobre isso. Você tem, basicamente, a parte do client e o Docker Daemon, que vai rodar, basicamente, vai fazer esse intermédio ali com o kernel do sistema operacional principal. E aí você começa a criar, né? Por exemplo, o Docker Run, ele vai criar uma imagem que vai estar em um registro, que é esse repositório, como se fosse um GitHub de imagens, Docker. E você já vai ter aquilo ali pré, vamos dizer assim, tem a questão do movimento de DevOps, né? Que transforma a infraestrutura em código. Então, você vai ter a infraestrutura, basicamente, em texto plano. E você vai construir toda uma infraestrutura ali e criar essas imagens. Por fim, essas imagens vão se tornar containers. E você vai ter aquilo ali bem, vamos dizer assim, isolado, né? Com o que a sua aplicação realmente necessita. Então, eu acho que a questão do Docker, como ele foi feito, inclusive, inicialmente foi feito em Python, depois mudou para Go, por questão de performance, entre outros. Mas, o modo como o Docker fez, principalmente na parte do registro ali, do ecossistema do Docker, foi, eu acho que, a grande jogada que eles conseguiram acertar, na minha opinião. Então, avançando um pouquinho aqui sobre a questão do Docker Hub, como eu falei, é um registro, que é como se fosse um repositório de imagens. E eu dei uma breve pesquisada, certo? Lá no Docker Hub, para ver quantas imagens de Debian tinha. E tinha mais de 10 mil. Então, assim, tem muita imagem ali. Se brincar, eu não comparei, por exemplo, com Alpine e outras distribuições Guino Linux, para saber se tem mais Debian ou não, mas tem bastante, certo? Então, são mais de 10 mil imagens que eu, pelo menos, fiz uma pesquisa bem breve, lá no Docker Hub. E o Docker tem disponível no APT, para você instalar, porém, é aconselhável até pelo Docker mesmo, Docker Community, você instalar diretamente lá do Docker. Então, instalar um certificado, adicionar lá no seu serviço e tal, para instalar justamente o Docker Community Diction, que é a versão open source do Docker, vamos dizer assim. E, assim, justamente porque você, por exemplo, o Docker atual, ele tem plugins. Por exemplo, o Docker Compose, que é um orquestrador de containers, Docker, era uma aplicação à parte, hoje é um plugin, né? Então, geralmente, aqui você vai ter a versão mais atual. E, com isso, você, tipo, adicionando o repositório lá, do Docker, você vai ter a versão ali mais estável, entre outros. Então, uma das recomendações do Docker é instalar diretamente lá, do Docker, adicionando o certificado. E o que eu queria trazer, basicamente, se resumir a isso daqui, certo? Então, subir containers do Docker e rodar uma aplicação simples. Então, eu vou mostrar a aplicação bem básica mesmo. e fazer um benchmark, certo? Então, é basicamente isso que eu vou fazer aqui, para a gente ter mais ou menos, claro, eu fiz um, tirei um sprint de alguns experimentos que eu fiz, né? Para poder trazer aqui, basicamente, dados, para a gente tentar analisar um pouco. Então, como eu falei, né? Eu já tinha construído as imagens, então, eu já tenho... A imagem já construída aqui, certo? Relumine, debconf, BH e DualPine também. Então, basicamente, aqui eu só vou rodar. Então, só para explicar aqui o código, certo? Não tem nada de mais. Tanto do... Sim, eu coloquei em diretório separado, justamente para poder facilitar um pouco o experimento, certo? Então, basicamente, aqui do lado esquerdo, tem a parte do Debian, certo? Com dois terminais aqui. E do lado direito, tem o DualPine. Então, a mesma aplicação, uma aplicação com o Flask, que é um Microframework Python. E eu estou usando o Cprofile, certo? Eu não vou aprofundar sobre isso. Que, basicamente, vai rodar um monte de funções recusivas do Python. E vai gerar algumas estatísticas. Isso, basicamente, só para poder ter um gargalo, né? Um delay ali. E, por fim, ele vai retornar um Hello Debian. Então, é uma aplicação muito simples, certo? Tanto do Debian, como o que foi... Da imagem que foi criada, como o DualPine. Tem o mesmo código, certo? Então, só separei em diretórios diferentes. E, por exemplo, o Dockerfile, eu estou utilizando... Por exemplo, do Python. Estou usando a versão do Python, já que eu vou subir um container com Python. A versão 3.12, só que a Slim, do Bookworm. E do Alpine, estou usando a 3.12 também, certo? Só que o Alpine já é Minimal. Então, eu quis, pelo menos, usar o Minimal do Debian, para poder ver, já que a ideia era testar a performance. E algo bem simples aqui. Só vai subir a aplicação, certo? Então, por exemplo, se eu rodar aqui o Debian... Está quebrando um pouquinho ali, mas tudo bem. Então, ele basicamente vai subir. Aqui a aplicação na porta 5.000, certo? E o Alpine, eu vou... Pronto. Eu vou rodar o Alpine na porta 5.001. A mesma aplicação, só que em containers diferentes. Um com o Debian Slim e o outro com o Alpine. Então, beleza. Estou rodando as duas aplicações. Então, o que é que eu vou fazer, basicamente? É usar essa ferramenta da WRK. Então, assim, quem nunca ouviu falar... Então, ele basicamente é uma ferramenta do benchmark HTTP. Enfim, ele faz... Você consegue adicionar cores, você consegue adicionar conexões e tudo mais. E aí, eu comecei a brincar, certo? Então, comecei a testar, mudar alguns parâmetros para poder ver se realmente, assim, vale a pena usar um Alpine no lugar do Debian. Ou é melhor usar o Debian, por exemplo. Então, deixa eu só rodar aqui. Deixar mais ou menos preparado. Vou começar com um pouquinho. Pronto. Aqui eu estou colocando o 4 core, certo? Esse menos T. O menos C é de connection. Então, eu vou botar bem pouco. 800 conexões. E vou colocar um tempo aqui para a gente também não ficar até a hora do almoço. 30 segundos, certo? E ele vai rodar, no caso aqui... Deixa eu diminuir um pouquinho, porque eu acho que está quebrando. Dá para enxergar? Dá, né? Vou rodar, por exemplo, esse aqui na porta 5000, que é o Debian, certo? E esse daqui eu vou rodar na porta 5001, que é o Alpine. Então, já vou deixar os dois aqui preparados. Pronto. 5001. Então, o Debian está rodando na porta 5000 do meu host, via container, do Python Slim. E o Alpine está na porta 5001, certo? Ambas estão ouvindo dentro do container na porta 5000, né? Só eu fiz um mapeamento aqui na porta, para um não conflitar com a outra. Então, basicamente, vai rodar também 4 threads, 800 conexões e 30 segundos. Então, vamos rodar aqui. Vamos rodar aqui. Pronto. É 30 segundos, então, é bem rápido, certo? Eu rodei com um pouquinho mais de tempo. Eu quero rodar, sei lá, deixar um dia rodando isso aí, para ver como é que é. Mas, assim, com o pouco tempo que eu fiz, alterando a quantidade de conexões, alterando threads, alterando a quantidade de tempo também, teve algumas informações já relevantes, né? Então, eu já nem precisei fazer, tipo, deixar meia hora, uma hora, sei lá. Pronto. Beleza. Então, aqui, o que é que ele vai, assim, o que é que é importante para nós, realmente? A parte de latência e requisição por segundo, certo? Então, por exemplo, logo de cara aqui, o Debian não foi tão bom como o Alpine, né? Então, se você vê aqui, foi 76% de latência e 70% de requisições aqui. E o Alpine foi 59% e 59% também, certo? Então, o Alpine, entre aspas, ganhou, né? Claro que, lembrando novamente, não é uma disputa nem nada, certo? Só para mostrar que, pô, o Alpine é pequeno e ele tem a ideia de ser performático, o Debian também é. Então, eu comecei a rodar alguns experimentos. Então, um dos experimentos foi, beleza, foi exatamente esse experimento aqui, não sei se dá para enxergar, mas eu vou ler um pouco para vocês aqui, porque não ficou muito legal. Mas eu rodei justamente com quatro threads, com 800 conexões, na verdade aqui 8 mil e 30 segundos. Então, o Debian só foi melhor um pouquinho em requisições, ele deu 64%, enquanto que o Alpine foi 65%. Mas na latência, o Debian ficou com 80% de latência e o Alpine ficou 66%. Então, beleza, aí eu disse, não, vou aumentar um pouco as conexões. Aí eu fui, o T é de threads, o C é de connection e o D é de duration, que é duração, né? Basicamente o tempo. Então, quatro threads, 80 mil conexões e 120 segundos, né? Basicamente, dois minutos aí. E aí, o Debian já começou a mostrar dados interessantes, certo? Por exemplo, a latência do Debian agora já foi para 73%, o Alpine ficou com 87%. Aí depois, requisições para o segundo ficou 75%, o Debian, e o Alpine foi para 77%. Eu disse, pô, legal, então só de aumentar a quantidade de conexões, o Debian conseguiu responder muito mais rápido do que o Alpine. Aí eu comecei a aumentar um pouquinho mais. Aí eu coloquei esse númerozinho aqui, 800 mil conexões com quatro threads e aumentei um pouquinho o tempo. Ah, o tempo manteve, né? No caso, 120. E aí, o Debian começou, se manteve com a latência menor, certo? 75%, o Alpine com 87%, e as requisições para o segundo do Debian ficou 74% e o Alpine 67%. Beleza. Então, na parte de requisições para os segundos ali, o Alpine ainda foi um pouquinho melhor com essa quantidade de conexões. Aí eu comecei a aumentar mais, certo? Coloquei 240 segundos. E aí, o Debian, inclusive, me surpreendeu bastante, que ele chegou na parte de latência 46%. Eu estou arredondando aqui para não colocar os números, né? Só os principais, o inteiro ali. E o Alpine foi para 79%, né? Ou seja, foi quase o dobro ali de latência, certo? Que o Alpine perdeu, entre aspas, do Debian, certo? E a requisição do Debian ficou 69% e o Alpine 70%. Então, assim, eu comecei a brincar com isso e, tipo, em alguns casos, quanto mais quantidade de conexões, o Debian respondeu muito melhor. E quando o tempo variava um pouquinho mais, o Debian também responderia muito melhor. Então, assim, com conexões menores, quantidade de conexões menores, o Alpine, logo no primeiro, né? Que eu fiz quatro threads, 800 conexões e 30 segundos. O Alpine foi melhor em um caso, em outro não, no caso na latência. Mas, nos outros casos, o Debian começou a mostrar dados bem melhor, certo? Então, assim, tá. Então, vale a pena usar, o Docker, por padrão, usa o Alpine nos containers, né? Muitas também são Debian, por padrão. Mas, vale a pena eu, em vez de usar o padrão Debian, usar o Alpine, por questão de performance. Como a gente viu aqui no Benchmark, claro que aqui é um experimento, assim, muito controlado, né? A ideia e, tipo, a aplicação que eu fiz aqui é uma aplicação, enfim, meio que risória. O interessante era fazer várias conexões, fazer queries e algumas conexões complexas, como uma aplicação real. Eu tenho isso, inclusive, ainda vou rodar, não tive tempo, realmente. Até peço desculpa. Mas, a ideia é fazer um experimento mais real, certo? Pegar uma aplicação realmente que faz muitas queries e colocar ela para, tipo, fazer vários processos ali e usar essa ferramenta para poder aumentar até o tempo mais, deixar 30 minutos fazendo várias conexões, aumentar a quantidade de threads. Aqui eu coloquei 4, porque se eu aumentar muito, como tem o meu processador, acho que tem 14 threads, 13, eu não lembro. Então, ele meio que estoura. Aí eu coloquei uma quantidade de threads menor. Mas, eu aumentei a quantidade de threads, coloquei 8 e 8. Ele dava uns erroszinhos lá, né? Porque, justamente, tem algumas threads que não estavam alocadas. Mas, enfim, não influenciou tanto no resultado. Então, a questão de conexões e tempo foi o que realmente influenciou. E aí, eu pergunto, né? Por que usar a Debian Container ainda? Então, assim, questão de performance, justamente, já não é uma desculpa, entre aspas, né? Para não usar, por exemplo, um Debian Slim. Porque a gente viu que, em questão de performance, o Debian foi até melhor do que o Alpine. Quando você tinha mais conexões, inclusive, que é o que você tem realmente no mundo real. Não sei se tem 800 mil conexões, né? Mas, tem aplicação que tem mais de 1 milhão de conexões simultâneas e tal. O Debian é base image, né? Então, por exemplo, eu trabalho num projeto da Petrobras, que a gente usa containers, né? É basicamente um simulador de perfuração de poços de petróleo em rochas salinas, né? O vulgo pré-sal. E a gente utiliza containers Debian, justamente porque, por exemplo, o Alpine, ele não usa a GLB-C. Usa o Muscle Lib-C. Então, por exemplo, a gente precisa compilar algumas coisas em C++. E isso tem que ser compatível, né? Com outros containers e tal. E com o Alpine, isso já não rolaria, certo? Então, questão de compatibilidade, o Debian é muito melhor, já que usa a GLB-C. O Debian é muito mais estável, certo? É mínimo também, assim como o Alpine. A questão de performance, a gente já viu que isso daí, o Debian até foi melhor, com maior quantidade de conexões. A compatibilidade eu já comentei, certo? E a parte de pacotes. Então, o Debian tem mais de 60 mil pacotes, enquanto com o Alpine eu não registrei, certo? Mas o Alpine é mínimo, por exemplo, é muito utilizado em container. Claro que o contexto da distribuição é rodar em containers. O Debian não, né? O Debian é para rodar em servidor, em embarcados, como já foi mostrado na palestra anterior. Rodar em ambiente desktop, em desenvolvimento e tudo mais. Enquanto que o Alpine eu acho que não tem, por exemplo, não tem os desktop mais usuais. Gnome, por exemplo, KDE, tem alguns DMs lá. E principalmente, acho que a comunidade. Então, acho que além de todos esses itens aqui que eu estou elencando, a parte de comunidade eu acho que é o mais importante. Acho que o ecossistema que inclusive o Docker criou com relação às aplicações, o Debian conseguiu criar isso. Porque não é só, como já apareceu em várias outras palestras, não é só empacotar, não é só parte técnica. Tem toda uma questão muito mais além disso. Então, acho que a comunidade, a diversidade da comunidade em si é o que torna uma das ótimas escolhas, o Debian, para a parte de container. Além de todos esses itens que eu estou mostrando aqui, certo? Então, basicamente, a palestra foi um pouco mais curta do que eu esperava, mas a ideia justamente era mostrar isso, certo? Que o Debian, ele pode ser mínimo, ele é performático, ele é uma ótima escolha em comparação com outros containers, com outras distribuições, na verdade, no Linux rodando em containers. E era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, certo? Aqui é aquele meu site, blog, sei lá, d4n1.org, tem meus contatos, inclusive a palestra eu também coloco lá no GitLab, tem um link lá para o GitLab, que eu coloco todas as palestras e tudo mais, inclusive com esses códigos fôndicos também, caso vocês precisem. E aí eu fico aberto a perguntas para, enfim, a gente tem que fazer basicamente um debate, se vocês tiverem perguntas. É, eu acho que sim, agora eu vou ter que repetir, porque parece que não está funcionando. Tá? Show. Obrigado pela palestra, cara, muito legal. A comparação ali foi bem interessante, mas eu queria saber, assim, se a gente fizer uma comparação de performance ali na questão de rede, a gente não está, no final das contas, só comparando a GLBC contra a Musel, no final? Talvez. Assim, não necessariamente o OS, em si, claro, né, vários aspectos, mas o container, a diferença do Debian, o Alpine, seria o que? A Musel e o SystemD, né? Então... Tem outra diferença, que é justamente essa daqui, que aí o Alpine realmente... Deixa eu aumentar aqui... Ops... Que é justamente isso daqui. O tamanho do container. Então, por exemplo, o Alpine, ele deu 72 MB, essa mesma aplicação, enquanto que o Debian foi 145. Então, em questão de tamanho de container, se isso realmente importa, o Alpine realmente é uma boa escolha. Mas, com relação a, como você falou, né, a compatibilidade da GLBC com a Muscle Libc, é um dos esquisitos. Mas, fora isso, eu acho que não tem, não tem, não tem, não tem, você, não tem o porquê de você não usar o Debian em containers, porque, questão de performance, de, enfim, dos outros benefícios que o Debian te dá, né? A quantidade de pacotes, plataformas que ele suporta, enfim. E tu teve a ideia já de, talvez, rodar um Perf e fazer, tipo, um gráfico de fogo ali, para comparar as GLBC? Seria legal, seria legal. Eu não fiz isso, realmente, como eu falei, isso aqui foi uma ideia inicial que eu tive. Então, assim, como eu falei, eu quero rodar esse experimento com umas variações melhores e gerar gráfico disso, né? Porque, por exemplo, aqui eu fui, deixa eu voltar para a palestra, eu fui alterando questões de, ah, de quantidade de conexões, tempo. Então, o tempo realmente foi até curto. Eu botei 12 minutos, né, na maioria das aplicações é aqui um pouquinho mais, 4. Mas, quantidade de threads, então, eu quero variar um pouquinho mais. Então, de repente, fazer uma funçãozinha para ele, aumentando exponencialmente a quantidade de conexões a 800, 8 mil, não necessariamente nessa proporção. Mas, aumentar exponencialmente para que eu tenha um gráfico, realmente, como você falou, né? Fazer, de repente, um gráfico de calor, coisa do tipo, para que tenha dados, realmente, mais preciso, né? Talvez o pessoal da Muscle tenha um bug ali no network stack deles, eles nem sabem. Ah, é, de repente. Mas, obrigado. Pode ser, pode ser. Show de bola. Valeu pela pergunta. Mais alguém? Não, fiz não, cara. Eu, assim, eu peguei o Alpine, justamente porque, pelo Docker, né, meio que usar ali, geralmente, na documentação tem o Alpine, semínimo, tem a questão de ser performático, as imagens realmente é menor. Eu peguei ele, justamente, como um case, né? Porque, pô, se o Debian, ele se aproximar ali no quesito performance e outros aspectos, como a gente comentou, pô, já seria um caso legal. Então, assim, eu acho que vale a pena, realmente, estender para pegar outras distribuições, né? Fazer comparativos, né? Com outras distribuições, até que são mais performáticas, o Gentoo da vida, por exemplo. Sim, show. Com uma GLBC, ah, seria legal. É, seria até... Até porque você ia comparar as duas GLBC, vamos dizer assim, né? Em distribuições, é, interessante. Ah, entendi, entendi. Entendi. É, interessante, eu pretendo estender essa, essa, pequeno experimento, né? Para fazer algo até melhor, de repente publicar, quem sabe. Se gerar dados, né? Como eu falei, né? Fazer, fazer, ter uma variação melhor de conexões, de tempo, de threads. e realmente testar, tanto com essa distro do Google, como com outras, para ver questão realmente de performance. E outros casos também, questão de não só checar latência, requisição, fazer uma aplicação também real, fazendo queries e coisas reais no mundo, e não um hello world, como eu fiz com o Flask. Mais show? Legal. Mais alguma? Acho que está na hora do almoço, não é? Valeu pessoal, obrigado aí, e boa débica. Obrigado.